Música Oi pessoal, bom dia Vocês todos bem vindos para o meu vídeo com o canal dia a dia com a minha família Mas vocês estão, eu estou bem Vou organizar minhas caixas organizadoras e também vou gravar um vídeo Mostrando o que eu tenho de bases para tapete E também o que eu... Ah, falar nisso, deixa eu mostrar para vocês a minha produçãozinha Fiz esses dois aqui, no amarelo com o vermelho Deixa eu erguer um pouquinho e tá cortando eu É Já vou pôr junto com as bases de lacinho, esse aqui é maior Fiz esses dois aqui Esse aqui, gente, é o square mel, lá do canal Crochê do Gabi Tem na minha playlist de flores Fiz esse no laranja Fiz esse no lilás Fiz esse no mostarda E tem mais dois aqui Esse no vermelho que ficou perfeito E esse daqui, tá? Aí, gente, tem sete parzinhos Aí eu tenho aqui Né, que eu vou mostrar no vídeo Tenho Minhas produções de flores, ó Né, eu tenho um Dois Mas tem um perdido aqui Dois, três Quatro Quatro Precisa colar Quatro, ó Cinco com esse Seis Sete Esse coisa aqui eu tenho que fazer outro Ah, gente, tem um Dois Três Três, quatro Porque esse daqui é de um jogo de passadeiro Que eu preciso passar o verde Quatro, cinco Seis Sete Oito Nove Tem nove, tá? Mas às vezes aqui eu também faço par, né? Então aqui tá assim, tá bom? Que eu acho que vai Me ajudar, tá? Agora eu vou lá na sala rapidinho Pegar uma caixa organizadora Que eu quero separar os joguinhos de banheiro econômico E eu acho que Vou guardar essas bases aqui no peludinho Que vai me abrir um espação aqui Tem essa caixa bem grandona E essa menorzinha Essa daqui eu já vou pôr os jogos de banheiro Já vou pôr os jogos de banheiro E vou contar, sabe? Quanto que tem Né? Aqui eu sei que tem oito, né? Eu vou fazer assim É, não vai caber muito bem, não Acho que assim ficou melhor É, resumindo, vai cabendo aqui Já vou pegar em alguns aqui Mas eu vou primeiro Pegar na base do modelo Isso aqui já é joguinho A base de lacinho E esse aqui é para Tá? Aí aqui ficou joguinho de banheiro Então tem sete, né? Sete Sete jogos de banheiro Tá? E aqui tem pares de tapete Tem nove Né? Que nós contou Aí eu vou deixar o papel aqui É escrito, sabe? Que assim Né? Eu não preciso ficar contando no vídeo Nove pares com flor Nove pares com flor Aqui tem oito joguinhos, né? Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Oito jogos É oito mesmo, gente? Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Na verdade é sete Sete jogos Jogos com sobrinhas E aí assim conforme for Eu vou anotando Jogando aqui dentro Porque já vai ser um vídeo Pra mim É bem legal E depois Quando eu precisar Eu vou e assisto o vídeo Não só de De expiração Mas também Nove pares com flor Aqui Aí eu vou deixando aqui O que eu for organizando E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos virar o seis de novo ali Que é aqui, ó Esses daqui, gente São pares e jogos de banheiro Que eu separei pra mim fazer Tá bom? Mas eu vou colocar tudo junto mesmo Tá? Esse aqui era um jogo de quatro peças Pra fazer a videoaula Então aqui, ó Eu vou colocar os jogos já juntos Porque senão vai ficar muito misturado E eu não quero Então aqui eu já vou contar Tem um jogo Dois Três Três Quatro Cinco Vou colocar tudo de cinco Um Dois Três Três Quatro E cinco Vou colocar tudo cinco aqui Esse daqui Isso é um multicola Que eu já vou até tirar daqui Que eu preciso fazer Sabe por quê? Por causa que é É de um jogo Que a base já tá pronta Que é do modelo de lacinho E esse daqui Era um porta-papel gênico Mas eu vou fazer um tapetão a rosto Tá? Então agora eu vou pôr os outros Jogos que estavam aqui Então vamos pôr de cinco e cinco Que aí eu não me perco E aqui já tem as bases da lor Que eu já vou pegar pra fazer Aqui, gente Eu acho que não Dá pra mim fazer um jogo De quatro peças Mas não sei não Deixa eu ver quanto tem aqui Um, dois, três, quatro Olha, não deu cinco E aqui tá os modelos da lor Que eu vou pegar pra fazer Né? Uma coleção Já vou deixar até aqui Que eu vou pegar pra fazer Quero ver se dá dez parzinhos Vamos ver Um, isso aqui é o da lor Um, dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete 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 Oito Nove Dez É, mas eu acho que Sei lá Deixa eu ver aqui Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aqui já tem dez Tá? E agora Eu quero mostrar pra vocês Aqui ficou os jogos de banheiro Então Aí tem essa caixinha de jogo de banheiro Mas não vou misturar Porque esse aqui é mais caro Tá? Então aqui tem quinze jogos Tá bom? Aqui Tem quinze jogos Quinze jogos De banheiro caro Né? Que não é do mais econômico Tá? Que legal, né? Já vou organizando Depois só gravo Não fica um vlog chato, né? Fica contando E eu sempre perco as contas Nossa, eu sempre perco Então aqui mais uma caixa organizadora Organizada Vou ajeitar bem aqui Pra caber todos E o seis aí Tá mexendo o seis É porque eu tô Ajeitando Agora eu tenho esses dois avuls Que eu tenho mais barbante Dessa cor Dá pra fazer E esse, se eu não me engano Eu tenho desse rosa bebê também Tô querendo fazer o par O dedo Pra abrir o portão pro dedo Eu vou até com o seis, tá? Então, gente Igual eu tô nos paros de tapete de bolinha Tem bastante No vermelho Esse aqui no cabaré Com folha A base de bolinha Tem esse aqui na base de lacinho Com o granny Aí tem esse geleia Com o babosa Aí tem esse caravela Com folha Esse pacífico Com folha E esse rosa flor Com folha Tá? Então Eu acho que eu vou separar Esse vermelho aqui De lacinho Eu vou separar esse vermelho De lacinho Pra deixar só separado, né? Só base de bolinha Então tem Essas daqui mais achatadas Fica bom pros par de tapete É, fica bom Então Aí tem um Dois Dois Três Quatro Cinco Vou colocar de cinco Em cinco aqui Ó Agora eu vou mostrar pra vocês Essas daqui Tem essa no buquê Que ela é com três cada Seis, tá? Então eu vou separar também Vou pôr cinco Vamos ver se dá Tem essa na cor exclusiva Dois Três Quatro Ih, deu cinco certinho Cinco também Tá? Então já tem dez E agora Eu tenho essa daqui Que eu fui fazendo Tudo de lacinho Deixa eu ver É Tudo base de lacinho Tanto pra modelo econômico Que pra modelo É Não, é tudo pra modelo assim Né? Mais um contra Então tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então tem sete A base de lacinho Sete Um Um dez Vinte e dois Aí tem essa daqui Ó Que não foi na rifa Que era esse O vermelho Mais um vermelho Não, esse vermelho Eu tinha deixado De um lilás Então tem quatro Esses Eu já vou guardar junto Com esses parzinhos aqui Né? Então vamos anotar aqui Ah não, gente Ó Engana-se Porque eu vou pôr esse primeiro aqui Então não é sete É oito Aí eu vou pôr sete Um, dois É Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então vai dar oito 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 com cinco Cinco Vinte e três Tá? Então eu vou colocar aqui Base de bolinha Tem dez Base de bolinha Dez E de lacinho Tem oito Base de lacinho Oito É né pessoal Vai dar dezoito Aqui Vinte e tanto Pelo amor de Deus É dezoito Cinco Dez Com oito Dezoito Tá? Então tá Aí ficou assim Então essa caixinha aqui Vou pôr aqui também Vocês estão vendo Como que é bom Ficar organizado? Muito bom Eu ainda já vou almoçar Eu que fiz muito macarrão Né? Pra eu já almoçar O João foi pra cá Da Celina no sábado E ficou esse mundaréu de macarrão Vai fazer dois dias Que eu tô jantando Macarrão e almoção E hoje vou almoçar de novo É capaz de sobrar pra janta ainda E eu tenho que colocar Feijão de moio Eu preciso cozinhar amanhã Com a vontade Comer um feijãozinho na hora Vou ver se amanhã Eu subo rapidinho Ali no mercado Comprar um bacon Com vontade de comer feijão com bacon Eu tinha uma calabresa aí Mas não gostei dela Gente A marca Seara Eu até dei pra Celina Né? Então aqui É a base de pares De tapetes Tá? Esses daqui Gente Que eu tô organizando É que vai ficar guardado Que eu não vou usar agora Como eu falei pra vocês Eu vou trabalhar na Nas bases da Lore E os tapetes Que eu tenho alguns Adiantados ali E nessas bases no cru Que eu já vou mostrar Pra vocês também Então fica comigo aí Até o final Tem bastante conteúdo Pra vocês Bastante coisa boa Então assista o anúncio Pra dar luta Tá bom? A Lu grava aqui Com todo carinho Deixa o seu joinha Compartilha Pra mais gente Tá? Se você tiver com o dinheirinho Sobrando aí E quiser ser membro do canal Até mesmo deixar um valeu Pode tá rodando uma playlist Também pra me ajudar Nesse mês Então tá bom Deu benção a vocês Agora essa caixinha menor aqui Vamos colocar Ó Base de lacinho Tem um Vai Um, dois Três, quatro Tá? Tem quatro Mais belezura Mais vermelho Que tudo, né? Mas o vermelho Eu posso tanto fazer Com tons de marrom Eu posso fazer também Com tons de verde Tá? Então tem quatro Da base de lacinho Eu acho que tem mais aqui, né? Então É um pouco maior Mas eu vou colocar junto É Vou colocar junto Aí fiz vermelho de novo Tem dois vermelhos Então tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Vou colocar junto Aí, pessoal Eu tava meio triste Que eu tava sem essas basezinhas Aqui pra fazer o modelo Que agora eu vou fazer O modelo Sônia Margarete O povo já deve estar enjoado Não tá, né? Mas eu vou fazer É Esses daqui Né? É Tudo esparzinho Tá? Tem dois Quatro Seis Oito Nossa, daria pra fazer Um jogo de banheiro, né? Ou fazer dois parzinhos Sei lá que dá pra fazer Quatro Oito Dá pra fazer também Um parzão, né? Vamos ver como fazer, tá? Desse aqui Tem oito No marrom, tá? Aí tem um parzinho Desse com dois Cada um Com esquermelo Rosneão Tem um com Mostarda e branco E um com vermelho E um com verde aqua É isso que tem Então tem um Dois Três Quatro Quatro, né? Porque eu vou fazer com quatro E aí Eu vou colocar Guardar Esse daqui Também Que eu não vou fazer Agora Olha o tanto de arremate Eu não tenho coragem De fazer esse square, não Eu já vi a Vanessa Marcondes Que faz no modelo Mas como veio pronto Eu não vou desmanchar Só passo os barbantes Vou fazer com quatro Pra aumentar o tamanho Porque se fizer com dois Nossa, vai ficar mínimo Se fizer com três Eu acho que Também vai pra usar todos, né? Então vai ficar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Os pares que eu fiz hoje Que é só isso que falta Ah, e os jogos de passadeiro Que eu não sei quanto tem Esse square aqui, gente Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá? É seis mesmo É porque tinha as bases De volume Tá bom? Aí esse daqui Eu vou pôr por último Eu vou pôr por último Pra caber tudo aqui Esses daqui Depois que eu acabar Minhas metas Eu vou tá pegando nesses Tá bom? Então aí nessa caixa Tem de lacinho Um, dois, três Quatro Cinco, seis Seis pares de lacinho Seis pares De lacinho Tem Um, dois, três Quatro, cinco Seis É Seis 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 de square, né? Seis pares de square Melo Seis pares De square Melo E aí vai ter De squares em separado Um Dois Dois Três Três Quatro Cinco E seis Seis Squares separados Seis pares Squares separados É Então essa caixa aqui também Vai ficar montada E ó Como é que legal que fica, né? Tá vendo? Tudo organizadinho Esse aqui da loja Ah, e tem os tapetes avulso Dois tapetes avulso Que eu vou fazer também E dois avulso Dois avulso De square Aí já vai ficar ali também Agora Vocês não sabem Eu gradei E era pra mim ter passado o verde Tinha algumas bases prontas É Mas depois eu vejo o que eu faço Agora Vou separar os óculos de passadeira Ó Tá arrumadinho Mas eu não sei quanto tempo Então é muito bom saber Porque ficou dois aqui Ó Não foi da rico De square E também de Base de lacinho Então vamos ver aqui O que eu tenho Eu vou separar de lacinho E de bolinha tem pouco De lacinho Então tem esse no azul Que não foi da rico E esse no lilás Então Eu vou juntar aqui Tem esse com o mesclado Que eu mesmo fiz Ah pessoal Pelo bom tempo Agora uns dois meses Eu vou ficar sem fazer videoaula Eu tô com vontade Tô Mas eu não vou fazer não Eu vou fazer modelo da loja Modelo que eu vejo por aí Alguns membros do meu canal E pra mim Porque eu preciso fazer dinheiro E eu não posso perder tempo Então Aí de bolinha começou Tem esse na cor exclusiva Tem esse no sensação Tem esse no vermelho Quero ver se eu separo por cores Tipo amarelo com amarelo Tons de rosa com de rosa Que assim creio eu Que vai ficar melhor Olha Tá faltando um amarelo aqui Olha gente Não sei cadê o amarelo Olha gente Não sei separar o amarelo Olha Só tem uma base de tapete Será que aconteceu Resumindo Aqui ó Rosa com rosa Vou deixar esse amarelo Porque eu tenho que achar o par dele Aquele aqui achei Então aí tem esse no roxo também Vou pôr de lado com o roxo Mas eu acho que base de coisa Vou pôr junto Aí tem esse no amarelo Esse aqui no roxo Ixi Agora vem o rosa flor Rosa flor tem bastante Então tons de rosa Vai ter bastante Tem esse aqui Que eu tive que gravar a aula Nossa Deu um trabalho Posso estar tendo bastante Vai cair aqui Aí tem tons de laranja Tons de vermelho aqui Olha esse vermelho aqui Lindo no cabaré Aí eu vou Vou dar aqui tons de azul E mais tons de rosa Tá vendo Tem nesse no glóis E no Mais um nesse No flor Tá vendo Então agora eu vou começar a contar Tem nesse no pacífico No cascata Então já separei mais ou menos aqui Então vou colocar tom sobre tom Então do laranja aqui Tem esse no laranja também Laranja tem um Dois Três Quatro Cinco Cinco Vou colocar de cinco em cinco Vamos ver o que vai dar Aí o rosa tem Nossa Olha quantos rosas Um Dois Três Quatro Quatro rosas Mas com o glóis Vai ter assim Nada Cinco seis Mais dois rosas Então aqui tem cinco Um Dois Três Quatro Cinco É tem cinco Vou colocar de cinco em cinco mesmo Cinco Vou dar ele aqui Dois Três Quatro E cinco Cinco Quase Eu devia caber mais um aqui Vai dar um Dois Três Quatro Cinco Com esse disco É que sobrou Então vai ser bem bom Tá pessoal Vamos ver se cabe aqui Oi Aí pessoal Agora tá tudo pronto Organizadinho E agora só vou guardar as bases Pelo Dinho O João tá lá na Celina E eu vou aproveitar pra organizar Muito sozinho Se Deus quiser O ano que vem Eu vou comprar um carro Eu jamais quero passar Um final de semana em casa Eu quero sair pra muitos lugares E Só Deus sabe né Então aqui gente Vai ter Então tem Cinco Dez Vinte jogos De passadeira Vinte jogos Passadeira Então vai ficar mais uma caixa Vai mexer o seis um pouquinho Cinco E fora os modelos Os dez Que eu já vou pegar pra fazer Da Lora Já vou pegar pra fazer Nem se for um parzinho Primeiro eu vou abrir a apresentação Dizendo desse projeto Meu desafio E agora vamos Começar aqui rapidinho Essa caixona aqui Vou ver se Guardar as bases De Essas bases aqui De peludinho Tá pessoal Aqui é um jogo De banheiro Né Um jogo De banheiro Que eu lembro que eu fiz Já faz bastante tempo Esse aqui eu vou deixar Por cima E aí gente Eu vou guardar Tantos paros E tantos avulsos Separados Tá Deixa eu tirar daqui Porque aí eu já levo Tudo aí pra vocês verem Tá bom Ó Colocar os Que eu vou fazer Lá a coleção Mas derrubou Aí desse uva aqui Tem um parzinho E mais um Vou dobrar Vou pôr do lado aqui Eu não sei se vai dar pra caber O vermelho também tem três Vai ficar o par aqui E o avulso aqui O cinza já tem um avulso O ceazul aqui também Vai Tem tudo a avulso aqui Deixa eu pegar as outras aqui Vocês estão orando aí por mim? Então ora por mim E eu tô melhorando cada dia E se Deus quiser vai dar certo O amarelo tem dois Deixa eu ver O que tem dois? É O azul tá aqui O par É o cinza Eu já usei Então O azul avulso E esse aqui O rosa chá também tem O par E tem o O branco Gente Esse aqui é do modelo Lóber Vocês acreditam que eu preciso fazer? Esse é par também Não sei se vai caber todos É o verde tem um par também O rosa tem mais de um par eu acho Mas eu já fiz um Já tinha cinco É gente Realmente não vai caber todos Eu acho que eu vou deixar só os par aqui Eu acho que vou deixar os par aqui e separar os avulso Isso aqui Ah era cinco Era cinco camurça Sabia? Não na verdade é seis Eu acho que eu fiz cinco Um Dois Quatro Cinco Seis Veja o caramelo tem seis bases Seis pares E o camurça era para ter seis Eu já guardei aqui Não guardei Não Eu acho que foi só quatro mesmo É Então A base no peludinho Vai caber tudo aqui Mas eu vou misturar um pouco aqui Para ficar Aí ó Viu bastante Só esqueci de contar né Porque é pares né Vê se dá aqui para me contar Eu já vou anotando Então tem Deixa eu ver se dá aqui É Um Dois Três Quatro Cinco No caramelo Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quatorze pares Gente Quatorze pares Quatorze pares no peludinho Deixa eu anotar aqui Quatorze pares Um peludinho É um jogo de banheiro Que vai caber aqui também Um jogo de banheiro E avulso Não vai caber aqui Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem nove Gente Nove avulso Eu vou anotar aqui Nove bases Peludinho 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 Tá bom Tá E agora eu vou arrancar isso aqui Beleza né pessoal Tô bem contente E ainda fora Eu tenho duas Fora essas bases aqui Eu vou guardar também Eu tenho duas no areia Fora que tá lá na sala Que eu vou fazer produção com o mesclado Dois Quatro Seis Oito Oito Nove Dez Quer dizer que tem cinco pares aqui Tá bom Então aqui Cadê o papel Olha pessoal Eu ranquei o papel Eu não sei onde eu pus Aqui Vou pôr aqui também Agora tá na hora de tirar o seis Daí Porque é o jeito que tá ficando aqui A organização Aí é assim que eu quero tirar a foto E gravar Ah tá bom Eu que agradeço Deus abençoe ao seis O pedreiro A mulher dele faz crochê Quis comprar uma coisinha Eu vendi Né Porque além de me ajudar Né Eu vou aparecer aí pra vocês E Com essa base pra lá Porque tem que caber as outras Que vai vir Aí vai ficar uma caixa de peludinho Aqui Eu acho que essa vai ter que ser lá atrás Mas já eu mudo Vamos terminar o nosso papo aqui Que o negócio tá bom Né pessoal Vocês estão gostando aí? Vou pegar mais uma caixa de organizador Pra guardar esses peludinhos E essas bases prontas E essas bases prontas E aí Amém. Nossa, tô contente, gente. Acabei de ver lá, me sobrou mais duas cachorras organizadoras. E essa daqui vai dar certinha pra guardar as bases e o peludinho. Eu acho que vai dar só o peludinho aqui. Mas não tem problema. Essa aqui tava lá na sala, eu tirei. Porque tá me atrapalhando. Olha que beleza, né? Tá abrindo uma situação. Aí vamos ver se vai caber esses peludinhos a luz. E mais as bases. Deixa eu ver, acho que se eu dobrar elas assim, um pra cá, um pra lá, acho que vai ficar melhor. Tá bom? Saudado do meu pai, da minha mãe. Mesmo ela assistiu a ela fazer uma coisa que me magoou muito. Magoou demais. Mas mãe é mãe, né, pessoal? Temos que honrar enquanto é vivo, né? Eu bloqueei ela, mas eu vou desbloquear. Desbloquear, né? Porque mãe é mãe. A gente tem que honrar pai e mãe enquanto é vivo pra alongar os nossos dias na Terra. E Deus sabe de tudo, né? E deu certinho, gente, tá vendo? Organizando, dobrando. Então, desses peludinhos, né, lembra que anotou? Tem nove, né? Desses daqui tem um quatro no cru. Um, dois, três, quatro no cru. 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 E um par no areia. Graças a Deus, ó. Fiquei muito triste o que a Esquita falou pra mim. Não tô nem aí, não. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vai dar certo? Nossa, que delícia ver tudo organizado. Na hora que vem, no marteliê. Acho que é por isso que é tanta prova. Porque vai valer a pena. Sei que vai. Por mais que a minha mente fala, vai embora, mete o pé em tudo. Meu Deus, diz que não. O que ele tem pra mim é grande. E eu vou receber. Então, aqui, gente, ficou. As últimas, né? Que é, né? Agora eu vou pôr vocês... Aqui é onde estavam essas bases no peludinho. E vocês vão me ver ali. E agora eu vou trocar. Porque essa daqui é mais alta. Só pra mim tirar foto. As que for alta, eu vou pôr pra trás. Acabei de upar a minha cor. E aqui eu vou... Pôr essas caixinhas. E pôr nas bases, né? Que eu já vou pegar pra trabalhar. Que é do modelo 9. Ficou bem bom, né? Posso ficar meu vasinho aqui de vidro? Não tem medo. Minha placa de crochê da lua, vou pôr aqui. E bora tirar um selfie, né, gente? Joguei mais essa ring light aqui. Olha como é que ficou bonito. Tudo organizadinho. Ficou mesmo? Tá bom se o YouTube fizesse um jeito de vocês conversarem comigo, né? Fico aqui falando sozinho. E pessoal, esse vídeo aí eu já... Domingão já vou editar. Porque é o tamanho que ficou, né? Senão vocês não me acompanhem. Tá bom? E ali ficou da lora que eu vou fazer. Só que eu não tenho tudo da base de florzinha dela. Mas eu quero fazer uma coleção dela. E olha como é que ficou. Ficou bonito? Bem organizado, né? Vou mostrar pra vocês aqui na sala. Aqui é caixa de flores. Aqui é de mimos, tá? Tem bastante adesivo. Aqui é bases prontas. Que eu falei pra vocês que eu vou pegar. Aqui tem um par modelo lora e um jogo de cozinha. Eu acho que é eles que eu vou fazer. Mas peraí. Ai, a base cinza. É, gente. Tem o modelo lori. E tem tapetes avulso aqui também. Capa de galão. Aqui embaixo é bolinha de sobrinha. De rubeu seis. Aqui, ó. Tem bolinha de sobrinha. Nessa caixinha aqui. Aqui é linha Anne Charme Duna. Não, Duna não. Só linha Anne Charme. E aqui é barroco prêmio. Tá bom? As outras tá tudo lá. Aqui também tem mais barroco. E as duas caixas que me sobrou aqui, ó. Tá bom? Ah, e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mais essas bases aqui. Que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho flores. Mas fica pro vídeo de amanhã. E esse daqui é o vídeo... É a produção que eu vou pegar também por esse dia. Que eu tenho que enviar até terça-feira. Porque eu falei pra cliente que ia enviar amanhã. Mas não vou conseguir. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram de me acompanhar aí. Organizando minhas bases. E eu vou gravar. Mas antes eu vou almoçar. Porque saco vazio não para em pé. Deixa o joinha pra mim. Se inscreve. E olha aqui quem tá dormindo na coberta do dente. E eu vendi os dois jogos de cozinha já pra Raquel. E ficou só um. Que eu postei aqui na minha cidade bem barato. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom? Ah, e ali, ó. Olha lá onde estavam as bases. Como é que ficou organizadinho. Vou organizar ali também. Tá bom? Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.